Gente, olha só, a gente ainda tá aqui em Porto de Galinhas e eu fiquei sabendo que aqui no hotel, olha, vocês estão vendo aqui embaixo? Tudo colorido. Vai ter um chá da tarde com as princesas. E as meninas estão muito empolgadas, pessoal. E, ó, elas já estão arrumadas pra esse chá. O que vocês acham que elas colocaram de roupa? Eu fiquei sabendo que elas se arrumaram igual as princesas. Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Meninas! Eu tava falando pro pessoal que eu tinha duas princesas lindas e arrumadas por aqui, ansiosas pelo chá da tarde com as princesas. É isso, Sofia? Olha só, gente! Olha! A gente tem bombom, a gente tem rosquinhas, a gente tem vários doces gostosos. Olha aqui, gente! Tem café, suco de uva, chá... Sofia, eu acho que vai ser muito legal esse chá, hein? Olha quanta criança, gente! Isabela! Você vai sentar aí? Vocês estão ansiosas? Sim. A mamãe vai mostrar tudo pro pessoal, tá? Gente, ele achou a Sofia e a Bela ali fantasiadas. E ele falou que vai chamar mais três princesas. Eu vou contar pra vocês. Qual será as princesas que vão vir? Será que o pessoal aí de casa sabe quais serão as princesas que virão aqui no nosso chá? Ele falou que são, ó... Três princesas, pessoal! Quem será essa primeira princesa? Quem será, pessoal? Eu acho que eu já sei quem é, gente. Quem é essa princesa, gente? Será que vocês sabem? Eu acho que é a cinderela! Gente, não era a cinderela, gente! Era a princesa Tiana! A mãe acertou que era a princesa Tiana. Vamos ver se a princesa Tiana é muito linda. Vamos chamá-la bem alto, pessoal. Juntos com a gente. Princesa Tiana! Olha lá, veja que ela é muito bonita, hein, gente! Olha, ela tá vindo lá! Que linda! Ela vai vir pra cá, gente! Ela chegou, gente! Olha! Quem gostou dessa senhora aí, deixa um like, hein, pessoal! Ela é linda com essa roupa verde! Gente, mais uma princesa nesse chá, olha! É a Branca de Neve! Vamos ver se ela é muito bonita! A Tiana tá ali, ó, gente! Olha, gente! Eu me sinto tão feliz agora, com vocês, eu não terei mais medo, pois tudo agora há de ser rejado. Eu vou precisar dormir de noite. Mas não posso dormir no chão como vocês. Verdade! Bom, nessa árvore, como vocês... Também não tem como. E também não posso dormir como um passarinho no ninho. Não pode, não. Não sabem onde eu posso ficar? Sabem de algum lugar por aqui? Ela pode ficar aqui, gente! Sabe! Pode! Vocês querem ir, né? Sim ou não? Sim! Gente, tem mais uma princesa. Quem será que vem agora? Uau! Com vocês! Gente, é a hora da Cinderela! Vamos lá, olha! Nossa, gente, olha! Vou formá-la de pertinho pra vocês. Lá vem ela, pessoal! A terceira princesa do chá. A gente tem a Branca de Neve, a Chá e a Cinderela! Vamos ver a Cinderela doçando igual a ela doçando lá no dia do bairro mal. Se conseguir vê-la outra vez... Isso, isso! Quem quer ver, pessoal? Sim, tudo vai dar certo! Vai, vai! Vai dar tudo certinho! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! Tanto os braços de imprença, eu te encontrei em grande amor. Se há modo de recuperar, irei a motivar. Eu vou confiar no meu coração. É, é, é! Se inscreva no canal. Meninas, vamos lá conhecer as princesas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Sofia. Vamos lá, Isabela. Alô, Sofia. Alô, agora. Olha. Espera a amiguinha sair que é a hora de vocês. Vai lá agora, gente. Olha, pera aí que eu vou tirar uma foto. Ficou lindo, hein, pessoal? Quem gostar de conhecer as princesas? Ai, meu Deus. E agora vamos comer um chazinho? Vamos tomar um chá da tarde com as princesas? O que será que tem de gostoso ali, Bela? Vamos ali ver, vamos aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha, tem bolo de cenoura com chocolate, tem rosquinha, tem biscoito. Pessoal, vamos aqui falar com o pessoal. Eu quero saber se vocês gostaram de conhecer todas essas princesas aqui no hotel. Eu gostei. Ah, então tá bom. Então vou mandar um tchau pro pessoal e mandar um beijo? Tchau, pessoal. Se inscreve no canal que vai ter mais vídeo, hein? Até o próximo... Vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.